Olá, Marcelino por aqui, bem-vindo a este vídeo, já se inscreva neste meu canal, deixe seu joinha, seu comentário e sua pergunta. Neste vídeo eu vou mostrar para você o programa de afiliados do Sol Sites. Aqui está a ferramenta Sol Sites, que você pode fazer um cadastro gratuitamente e pode já construir o seu primeiro mini site para divulgar seu produto, seu serviço, sua página de inscrição, aquilo que você quiser. Além de você poder criar seu site, mini site, para divulgar seu produto e serviço gratuitamente aqui no Sol Sites, você pode participar do programa de afiliados. O Sol Sites possui um programa de afiliados? É só clicar aqui para ver a informação, veja só. Sim, o Sol Sites tem um programa de afiliados. Ao recomendar o Sol Sites indicar usuários que assinam os planos Start, Advanced ou Master, você pode ganhar comissões, as comissões podem ser recorrentes e variam de 15% a 50%, dependendo do plano que você tem como membro, afiliado, possui. Depende do plano que você como afiliado possui, por exemplo. Com o plano free, grátis, você vai ganhar 15%. Vamos ver aqui os planos, olha só. O plano gratuito, você não paga nada por mês, ganha 15% de comissão nas vendas dos seus indicados, certo? No plano Start, você vai ganhar 30% de comissão. Você paga 10 reais por mês para ter esse plano e você vai ganhar 30% de comissão nos planos dos seus indicados. No Advanced, você ganha 40%, o valor é R$ 79,80 por ano, tá? Por ano. E o melhor plano, o Master, você paga R$ 99,80, pagamento único, vitalício. Você pode fazer ilimitados quantos mini-sites você quiser para vender produtos, serviços, divulgar seu programa de afiliado, os seus programas de afiliado, certo? E aqui estão perguntas e respostas que você pode estar criando, tirando suas dúvidas aqui, tá vendo? Então, é isso. O SolSite é uma ferramenta muito útil, muito poderosa para você criar seus mini-sites. Os mini-sites convertem muito, tá? Então, vá agora mesmo aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado e já clica no link e já faz seu cadastro aqui no SolSites, ok? E já pode criar o seu primeiro mini-site e começar a fazer sua renda na internet ou de qualquer lugar trabalhando aqui com a ferramenta SolSites, ok? Essa é a dica de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu joinha, o seu comentário, a sua pergunta. Até o próximo vídeo aqui neste canal Multiníverneste Marketing Digital. Sucesso e tchau!